Boa noite a todos, as nossas palavras primeiras são sempre de agradecimento a Deus pela oportunidade de expressar nossa gratidão, portanto que a doutrina espírita nos escalaresce, nos consola e a única forma de fazermos isso é retribuindo aquilo que nos convidam para fazer. Da mesma alegria agradecemos a casa, essa casa grandiosa, que sempre tão generosamente nos acolhe uma casa gostosa, que a gente costuma dizer com seus fluidos, nós nos sentimos tão bem envolvidos pelo convite, que generosamente nos possamos compartilhar desse banquete espiritual que aqui sempre se revela. Quando buscamos o tema, dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, é uma expressão bem usada por todos nós, né? Às vezes a gente fala para o outro, dar a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, muitas vezes sem parar para pensar naquela ocorrência. Essa passagem, ela se encontra nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Nós vamos nos ater mais ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 22, e tem como princípio desse ensinamento do Cristo, nos dizer sobre o equilíbrio, sobre o discernimento das coisas, sobre aprendermos a ser criaturas mais equilibradas. Vamos lembrar, primeiramente, que Jesus, em sua passagem pela Terra, ele causou inúmeros incômodos, principalmente na casta religiosa, porque ele vinha ali remover uma série de rituais desnecessários, como a gente diria hoje, né? De invencionice, onde misturavam as leis divinas com as leis humanas. Então, os judeus, chegou a um determinado momento, que para Moisés ser ouvido e ser obedecido e ter autoridade, ele colocava tudo como lei divina. Então, foram mais 613 preceitos. Então, naquele momento, tudo que é divino, as pessoas têm medo, aprenderam a ter medo do que é divino. E assim foi ensinando esse Deus vingativo, perigoso. Então, se obedecia a lei, por esse medo mesmo. E Jesus vem apresentar um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um pai, que ele chama Abá, carinhosamente. Então, Jesus vem com a sua luz e com a sua vibração e causa um grande desconforto na alma de todos aqueles fariseus. Porque a presença de Jesus era de fazer relembrar a lei. Quando ele disse, eu não vim destruir a lei, eu vim dar cumprimento à lei, à lei do meu pai. Não esses preceitos de sobrevivência que vocês possuem. Então, ele vai, de uma certa maneira, em cada situação, ensinando a discernir. Qual o objetivo daquilo ali? Qual é a finalidade de guardar o sábado? Quem é mais importante? O sábado ou o homem? O que é mais importante? O que entra pela boca ou o que sai do coração? Então, ele vai fazendo a gente pensar. Porque, quantas vezes as criaturas se deixam embalar pelo brilho, pelo colorido. E assim nós fomos aprendendo a viver, meio que hipnotizados por essa parte exterior, esquecidos de trazermos o olhar para as reflexões mais profundas que Jesus nos trouxe. Vamos lembrar que, naquela época de Jesus, a Palestina, ela não era independente. Ela havia sido dominada por Roma. E Roma tinha dividido toda aquela região em diversas províncias. E o governo de Roma, geralmente, ele respeitava o povo dominado no sentido que eles continuassem com as suas religiões, com os seus costumes, com as tradições, contanto que não viesse contra as decisões de Roma. Isso tinha que ser sempre muito claro. Então, ele permitia que o dominado, que a província dominada, escolhesse os seus próprios governantes. Por isso que, na época do nascimento de Jesus, o que foi indicado pelo grupo, por essa província que nós vamos conversar, que é a província da Judéia, que se chama, que significa a terra dos judeus. Quando a Palestina foi dividida, nós vamos falar em várias províncias, nós estamos falando da província da Judéia. A capital da Judéia é Jerusalém, aonde se localiza o templo principal, o dos verdadeiros ofícios, do qual os hebreus tinham que participar. Vejamos bem a importância da localização para eles, em termos geográficos, em termos políticos. E, como nós falamos, na época do nascimento de Jesus, aquele que tinha sido indicado por eles e aceito pelo Roma, foi... Isso aqui é falta de memória, gente. Mas vamos continuar. Daqui a pouco vem o nome do moço. Vou pegar minha cola aqui. Heróide. Então, nós vamos ter a figura de Heróides, aquela chamada Heróides o Grande. E eu estava reparando que quando esse momento termina do Império de Heróides, vai ter na Judéia não mais a figura do imperador, e sim a figura de um governador que nós chamamos de coletor do imposto. É aí que vai aparecer aquela figura tão conhecida bíblica que é Ponsos Pilatos. Então, Ponsos Pilatos faz ali o papel de coletor daquela região de Judéia. Naquele momento que os judeus estavam em desacordo com Jesus, procuravam fazer o tempo todo que ele caísse em algum ato que o pudesse prejudicá-lo. Ele estava incomodando, ele estava revolucionando todo tipo de pensamento. Então, eles tinham no templo questionado Jesus sobre o João Batista, sobre a questão do batismo. E Jesus já tinha respondido a eles de uma maneira que eles já tinham ficado diante do povo, como eles diziam, completamente sem graça. Porque eles tinham uma autoridade, eles eram pseudos, sábios da época. E eles buscavam, então, confabular uma outra maneira de fazer com que Jesus caísse numa cilada. O tempo todo, eles buscavam apertar Jesus. Mas ele sabia que tinha que fazer aquilo com cuidado. Porque, se não, naquele momento político, aquilo poderia virar ao contrário. Então, na Judéia, você vai ter um grupo de judeus, que se chama judeus dissidentes, um grande número, por sinal, completamente contra a pagar o tribuno a Roma, ao imperador. Porque eles tinham que também pagar o seu tributo ao templo. Quem é que gosta de pagar tributo? Tributo é imposto. Quer dizer, a questão do imposto, ela é bem atual e ela é muito antiga. Se deve ou se não deve pagar esse imposto. Bem, então, a partir de agora, nós vamos trabalhar os versículos de 22, do capítulo 22 de Mateus, o primeiro versículo 15. Os fariseus, então, se retiraram, consultaram entre si como surpreenderiam Jesus em algumas palavras. reparem bem como eles, quando se reúnem, nós chamamos de Sinédrio. O Sinédrio tem 71, tinha na época 71 membros. E o principal é o sumo sacerdote. É ele ali, o verdadeiro político, articulador daquelas possibilidades naquele momento histórico. Então, eles vão se reunir para tentar descobrir como vai colocar Jesus numa situação que o colocasse, né, a perder. Enviaram-lhe seus discípulos com os herodianos. Quando eles falam aqui os discípulos, são aqueles que estudam na escola para se tornarem rabinos. Eles são discípulos dos fariseus. Eles ainda não são rabinos. E os herodianos é um grupo de judeus que concordava com a política de Roma em contraproposta. Eles tinham as suas situações particulares resolvidas. É aquele que acende uma vela para um e uma vela para o outro. Eles estavam sempre bem com Roma. Eles precisavam dos cargos políticos. Eles buscavam isso. Eles eram chamados de herodianos. Os judeus não gostavam dos herodianos. Mas, naquele momento, já que era para pegar Jesus, eles fizeram uma boa negociação. aceitaram se reunir para fazer isso. Então, é quando ele manda seus discípulos. Eles chegaram perto de Jesus, porque eles não eram conhecidos do povo, eles eram os espias, como se chama. Eles acharam que, naquele momento, ninguém ia perceber a forma que eles estavam chegando para abordar Jesus. Eles falam assim, mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem atender a quem quer que seja, porque não considera a pessoa nos homens. O que eles fazem naquele momento? Eles chegam, daquela forma como algumas pessoas chegam, bajulando. Eles chegaram, mestre. Então, é aquele momento que a criatura chega perto da outra, levanta o ego dela, bota igual um balão para voar, suspende bem, aí a pessoa fica naquela nuvem, naquela situação de conforto, aí é que vem o pedido. Quantas vezes a gente não passou por isso? Em casa, principalmente, quando chega aquele filho, mamãezinha, eu já estremeço, já falo, vem alguma coisa aí. é porque nós sabemos como é que o ser humano ele aborda quando ele quer alguma coisa, ele vem de uma forma mais carinhosa, mais sutil, usando aquele mel, para fazer aquela conquista. Então, eles chegaram assim, para Jesus, como se fosse possível fazer com que Jesus entrasse no campo da vaidade e do orgulho. Continuando, ele diz assim, diz-nos, pois, a tua opinião, é lícito, é certo, pagar o tributo a César ou não? No Evangelho de São Marcos, ele relata que eles vão um pouco mais além, eles dizem assim, depois de é lícito pagar o tributo a César ou não, eles retornam, pagamos ou não pagamos? ou seja, pagamos ou não pagamos? É lícito ou não é lícito? É como se você botasse um quadradinho para responder, sim ou não. Não tem outro tipo de resposta, está certo ou não está certo? É sim, sim ou não, não? Como Jesus falou, pago ou não pago? Olha, quantas vezes algumas criaturas nos botam numa situação que a gente chama sinuca de bico, não é? Aquela coisa que é difícil de sair, a gente se sente acoado, como se a vida fosse somente um sim ou um não, esquecendo que no meio há inúmeras possibilidades. Então, nós vamos ver nesse momento dessa pergunta, a posição de Jesus, como é que ele resolve? Se ele diz, sim, é lícito pagar o tributo, ele fica contra todo aquele povo judeu que estava se sentindo oprimido e vilipendiado pelo governo romano. E naquele momento ali presente, se encontravam os judeus dissidentes. Imagina ele falar, né? Sim, vocês devem pagar. Você imaginou aquela turba ali perto dele? Aquilo era um motivo de discussão, tanto é que o início dos evangelhos chamam a questão do tributo, aquilo era uma questão de discussão muito grande entre eles. como é que Jesus ia falar? Não, paga. Agora, se Jesus fala, não paga o tributo, vocês não devem pagar, ali se encontravam os herodianos que faziam a presença do Estado Romano, que imediatamente Jesus seria preso. Eles acreditavam que Jesus ia mandar pagar o tributo, tanto é que na passagem de São Lucas, no capítulo 20, ele diz essa situação, ele fala, pudessem entregar a judicião e autoridade do governador, então ele acreditou que Jesus ia falar para não pagar o tributo, então ali já estava tudo montado, dois grupos polarizados, um a favor que continue pagando o tributo e o outro completamente contrário, então eles colocam Jesus nessa situação, bem, Jesus porém conhecendo a sua malícia disse-lhes hipócritas por que me tentais? É forte a gente parar para pensar hipócritas por que me tentais? Primeiramente é uma tentação que Jesus não teria como cair, se ele é justamente o modelo da humildade, o modelo daquele que serve, esse tipo de tentação chegava a, certamente, qualquer um de nós ficaríamos nojados com alguém fazendo isso, uma hipocrisia, ele percebe essa hipocrisia e não esconde por que ele deveria falar, ele podia fingir que não viu, não, ele traz à tona a hipocrisia que os outros usaram, ele traz à tona o jogo que estava sendo feito, ele é manso, sim, mas ele é a figura principal com um grau de percepção dele, ele via a alma daqueles outros que ali se apresentavam, então, imediatamente, ele desfaz daquela situação, quantas vezes nós olhamos o outro vindo em nossa direção para nos apontar determinadas ciladas na vida e a gente não sabe mais como sai, porque se a gente age de uma maneira, vai ser interpretado como uma pessoa que não teve entendimento, que não foi educado, se você age de outro, você foi conivente, você foi omisso, é difícil, muitas vezes é difícil saber como agir, então, Jesus fala assim para eles, mostrai-me a moeda do tributo e lhes apresentar o dinheiro, ou seja, a prova concreta mostra a moeda do tributo e eles mostram uma moeda a Jesus, é interessante, hoje em dia essa moeda é até uma moeda que é dita como a moeda do tributo, a moeda valiosa que alguns dizem ter, que é a moeda com a esfinge de tibério, quando Jesus faz essa pergunta a eles, é lógico que Jesus sabia do que se tratava, ele vivia naquela sociedade, quando ele fala de quem é essa imagem, ex-crição, repara, ele pergunta duas coisas, que eles mostram a moeda para o Cristo, e eles mesmos respondem, é de César, ou seja, eles mesmos mostraram a prova concreta, Jesus sabia do que se tratava a moeda, e eles mesmos responderam, é de César, então eles responderam a sua própria cilada, é quando Jesus vai dar aquela que a gente chama a resposta admirável, no versículo 22, dai pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, é lógico que aquela moeda, a gente sabe que não pertencia a César, ela representa a figura do imperador, então é naquele momento, que ele diz, devolvei a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, vocês já responderam essa questão, vocês já sabem como se comportar, no versículo 22, diz assim São Mateus, ouvindo falar dessa maneira, eles se admiraram da sua resposta, e deixando-o, se retiraram, ou seja, naquele momento que eles se retiram, admirando a resposta de Jesus, é o momento que todos possuíram para refletir o que vem a ser, o que é de César, e o que é de Deus, e muitas vezes nós também nos sentimos confusos, a gente começa a lembrar, quando a criança pergunta para a gente no colégio, qual a diferença das coisas naturais, dos objetos materiais, quando se tem que fazer essa distinção, e a gente sempre fala, artificial é tudo aquilo que o homem fez, ou é capaz de fazer, e todo restante é natural, mas quando a gente fala todo restante, gente não para para pensar o que é esse todo restante, né, esse todo restante, ele ele permeia tudo, inclusive o mundo que nós não percebemos, não vemos, nesse momento dessa reflexão de Jesus, dai a César, o que é de César e a Deus, o que é de Deus, nós podemos pensar assim, todos nós somos na vida, no dia a dia, é pressionado por inúmeras situações que ocupamos, nós possuímos os nossos compromissos familiares, profissionais, sociais, os compromissos governamentais, não é mesmo? E nós temos os nossos compromissos espirituais que é com a nossa própria evolução, é aquele momento que a gente se sente bem e muitas vezes a gente tem que aprender a atender a cada momento desse com equilíbrio então a gente estende os compromissos familiares desenvolvendo o sentimento de afeto a gente atende muitas vezes compromissos governamentais pela legalidade por questões legais nós atendemos compromissos sociais os preceitos sociais porque nós temos que aprender a viver em grupo nós somos pressionados por inúmeros convites e muitas dessas vezes nós nos desequilibramos a matéria tem um convite muito grande o materialismo ele é muito presente a sociedade principalmente atual porque é o tempo todo ela eco em termos de comunicação nos convida para comportamentos egoístas comportamentos orgulhosos e nesse momento a gente sofre porque nós vamos sofrer todas as vezes que estivermos fora da lei de deus por isso nós sentimos como se dentro de nós ficássemos satisfeitos muitas vezes esse conflito esse conflito interior das coisas da matéria com as coisas de deus o que que é da matéria e o que que é de deus é justo eu abandonar né um trabalho ou faltar um trabalho porque o meu filho ficou doente ou precisou de mim ou eu tenho uma situação com uma mãe com uma tia o que que é o certo o que que se faz olha e a gente vai ver que a questão religiosa para algumas pessoas também elas se fazem como se fosse uma carteirada né a expressão é essa mesmo que deixasse fora dos limites legais porque às vezes a pessoa ela se alega como determinada religião para não prestar a sua presença diante de autoridades do governo uma convocação judicial por exemplo ela alega a sua questão religiosa mas você sabe quem eu sou da mesma maneira que poderia invocar uma profissão uma posição política então é muito interessante isso nesse momento porque estamos vivendo aquela situação bem polarizada né vivemos vivendo alguns meses e as criaturas elas que de uma certa maneira trouxeram para a religião para o crampo religioso determinadas discussões se discute ou não se discute política imposto na religião é uma pergunta né que a gente para para pensar nós somos seres sociais nós somos criaturas pensantes nós somos cidadãos nós exercemos nossos direitos nós não obedecemos de uma forma sem raciocínio então a gente pensa mas até que ponto essa discussão ela deverá ser levada reparem bem eu não estou respondendo absolutamente nada eu estou fazendo questionamentos a partir dessa página desse entendimento aqui de Jesus quando ele nos acorda e diz da é césar que é de césar ou seja é da matéria isso é da matéria é da matéria nós vamos ter que aprender discernir o que é temporário do que é eterno do que que vale a pena eu gastar minha energia e do que eu não vou gastar minha energia nós temos que aprender nos localizados então muitas vezes as criaturas transformam o ambiente que deveria ser de tranquilidade de buscar acolhimento consolo numa discussão ela não pode fazer isso aquele pendiente de todos aquilo ali pertence qualquer trabalho vem de Deus com a organização de Jesus nós apenas aqui somos meros instrumentos passageiros as nossas opiniões são um pouco relevantes então nós vamos ver a questão quando Jesus fala do próprio imposto do próprio tributo nós temos deveres com o Estado com letra maiúscula que temos que cumprir que temos que cumprir é certo é errado não estou dizendo se é ou se não é isso é com o legislador isso é um questionamento anterior o importante é a gente pensar que enquanto nós não aprendermos a obedecer as leis humanas de uma forma mais tranquila nós não teremos condições de obedecer as leis divino muitas pessoas passam no trânsito diante de um sinal vermelho com muita naturalidade como se aquilo não fosse uma ordem como se aquilo fosse apenas uma sugestão aquilo é uma ordem através de um sinal pare ou um estacionamento proibido a pessoa ignora as pessoas ignoram quando moram em condomínio o local porque se deve depositar um lixo nós precisamos aprender a viver em coletividade por isso existem regras as regras servem para isso para nos organizar porque se cada um fizer um negócio vai ficar tudo bagunçado mas nós temos um trauma meio que secular certamente de dominados que achamos que quando o outro dá uma ordem aquilo ali tem que virar sempre uma problemática e nós perguntamos de onde é que nós temos essa dificuldade né por que é tão difícil ouvir aquilo ali e raciocinar é necessário para o outro aí começa aquela história eu vou pagar eu vou pagar a luz o vizinho aqui do lado faz gato fica no ar condicionado o dia inteiro a gente vê não é? ele está certo eu não vou julgar ele vai se entender com a consciência dele com o guia espiritual dele se ele não conhece isso isso não me diz respeito eu vou me entender é com a minha consciência com aquilo que eu já sei aquilo é errado aquilo é errado então não é porque eu tenho possibilidade de fazer não é porque alguém não esteja vendo não é ético porque quando um não paga quando um não faz a sua parte pesa na economia do outro nós vamos começar a aprender a viver em comunidade a pensar no outro porque justamente quando Jesus fala dá a César o que é de César é a Deus o que é de Deus é consequência do princípio básico de amor dá a cada um aquilo que você gostaria de receber eu não posso vir a prejudicar ninguém materialmente então se o imposto que eu pago não é utilizado para aquilo do qual deveria ser e foi descrito existem outras formas de se questionar mas a minha parte é a pagar eu não posso negar eu não posso inventar dependentes que não existem isso já vai contra a minha consciência como eu falo que eu amo a Deus que eu sou cristã mas isso aí isso é diferente é diferente? não é diferente isso é consciência quando você aprende o que é certo é certo ele é aplicado principalmente a você o meu modelo não é o meu vizinho não é o governo que faz ou deixa de fazer Jesus é o meu modelo quando eu venho em uma casa espírita quando eu busco a religião eu venho em busca do modelo do Cristo do Consolador do que aquele que vai como o caminho que se diz nos levar ao Pai a Ele eu me entrego o restante é passageiro somos seres sociais sim gregários vivemos numa grande sociedade temos compromisso com tudo com o Brasil com o Estado com o nosso bairro com a casa com a nossa família inúmeros compromissos possuímos mas teremos que aprender a discernir qual é a prioridade do atender a esses compromissos o que que uma coisa implica na outra portanto eu não posso alegar meus problemas particulares o tempo todo para não cuidar das coisas de Deus o que é de Deus é de Deus o meu horário com o Pai o meu horário de meditação o meu horário de prece o meu horário de traduzir a minha gratidão através de um passe através de uma palavra isso é muito importante isso está bem resguardado no coração isso é de Deus isso é meu é do reino que eu venho construindo dentro de mim através da conquista com muita dificuldade das virtudes que ele nos ensinou reparemos então e as vezes a gente vê aquelas criaturas assim eu não posso ir porque eu tenho um curso eu não posso ir porque eu tenho a criatura não para nunca de estudar ela não para nunca de trabalhar ela nunca encontra esse tempo porque o tempo para algumas pessoas só vão aparece quando se tem vontade interesse ou quando vem a dor porque quando vem a dor vai aparecer tempo para tudo vai ter que ficar em casa então é quando nós começamos a aprender a dividir esse tempo o tempo é igual para todo mundo nós temos tempo para cuidar da matéria eu tenho um corpo eu preciso exercitar esse corpo eu preciso higienizar eu preciso ir ao médico eu preciso fazer exame eu preciso me movimentar e cuidar desse corpo para que o espírito aqui habite de uma forma menos pesada possível então é a minha parte a parte que me cabe fazer pela matéria eu estou na matéria eu tenho que comer eu tenho que trabalhar eu tenho que ter dinheiro eu tenho que pagar coisas mas está na matéria qual é o problema em que que isso embiga com outra situação muitas vezes a gente fala não é? então tem muitas pessoas que se fanatizam e ao contrário vivem dentro da religião esquecendo que tem compromissos com a família com a sociedade com a legislação não é possível mais nós não não temos mais como andar pelas cidades sem colocar nada no bolso como antigamente nós não vamos conseguir muita guarida então a gente tem que buscar não ser um peso na sociedade nós temos que trabalhar mas a que ponto? não dá para eu trabalhar e separar o momento do meu dia ou da minha semana para as coisas de Deus dá é uma questão desenvolver esse equilíbrio é parar para pensar o que que me traz paz quando a gente começa a desenvolver o senso de equilíbrio o senso moral a gente busca busca o que é mais alto busca os pensamentos com Cristo busca o pensamento com Jesus então a gente está no mundo a gente se localiza num determinado momento político nessa reencarnação que a gente tem que se perguntar para que que eu fui chamado aqui em algumas situações eu fui chamada para colocar fogo para isso polarizar ou para dar uma acalmada cada um tem a sua situação tem a sua tarefa tudo é importante tudo é importante mas é entendermos como vamos priorizar isso porque quando se mistura como algumas pessoas em alguns lugares vem misturando o que é de Deus com o que é divino a gente traz para o contexto mais bonito que Jesus nos ensina da paz e do amor às vezes uma vibração de conflito de contrariação de oposição quando o momento às vezes não se faz nós sabemos devemos saber aonde vamos fazer isso aonde iremos nos posicionar socialmente nós temos que nos posicionar cada um de vocês tem a sua ideia eu tenho a minha mas independente de sermos criaturas sociais no Brasil no momento nós somos irmãos nós somos irmãos nós somos filiados muitas vezes a mesma falange do Cristo então é quando a gente percebe assim o que é de César é só essa matéria é só o que é temporário é o momento que se passa e muitas vezes nós vamos ter que falar para o companheiro quando ele excusa a sua própria melhoria porque ele está atabalhoado com o dinheiro ou com as buscas materiais a gente pergunta para ele mas não tem outra busca para fazer a gente não faz ele pensar a gente não lembra de Jesus com Marta e Maria nessa passagem Jesus foi na casa dessas irmãs Marta e Maria estava ali ansiosa em arrumar as coisas as coisas da matéria como todas nós chega alguém em casa a gente vai se preocupar em arrumar coisas e Maria ficava sentada ali ouvindo Jesus e Marta se incomoda e fala Senhor fala para que ela venha me ajudar não seria natural? se a gente parasse para vir lá do material uma está parada ou está trabalhando para parar para bater no papo tradução e vem aqui trabalhar comigo e Jesus falou não vou tirar dela a melhor parte e ele pergunta Marta por que? porque se afogueias tanto então muitas vezes nós temos essa posição da ansiedade das coisas da matéria a pressão é muito grande para que a gente seja tudo para que resolva tudo para que muitas vezes a gente se vê como aquela criatura japonesa do circo aquela mulher que tem inúmeros pratos balançando já viram? eu sempre achei aquilo muito interessante mas um prato daquele cai nós não somos perfeitos a exigência social é cada vez maior e essa ansiedade está crescendo com a questão da matéria o mundo que a gente chama o mundo da comunicação cada vez nos convida a maior conhecimento a saber mais e se entra em desespero porque não se dá conta de tudo a criatura que for dar conta de responder todos os e-mails todos os seus apps e todos os seus posts que fez ela não deve fazer outra coisa um dia não vai dar conta e no final do dia se pergunta o que que isso adicionou? algumas coisas sim mas a maioria não é a questão da própria ilusão da vida que está nos confidando para o mundo virtual e ficamos sofridos sozinhos carentes se sentindo solitários porque não estamos sendo realmente solidários na sociedade a gente não está buscando o outro com o espírito de ajuda de fraternidade muitas vezes é com discussões em redes sociais o espírita foi chamado para que? o cristão foi chamado para que? quando Jesus falou segue-me pega sua cruz carregue sua cruz e segue-me mas levanta segue-me quando a gente se propõe a seguir Jesus nós temos que ter ideia de que caminho ele vai percorrer como é que é a vida dele? eu quero seguir se ele é meu modelo como é que ele é? qual é a marca do Cristo? é a marca da renúncia é a marca da abnegação é a marca da humildade é esse que eu quero seguir? porque às vezes eu não tenho ainda essa possibilidade por isso conflito novamente porque tem aquilo que eu acho que eu tenho que ser e aquilo por onde eu estou andando que muitas vezes a gente fala que quer uma coisa mas está andando num caminho completamente diferente a fala não combina com o fato e nós temos que ter humildade de olhar o nosso mapa e falar olha o que eu estou fazendo aqui com a minha vida eu costumo dizer que às vezes a gente parece aquele cachorro que está correndo atrás do rabo e não sai do lugar correndo atrás do rabo e é a hora que a gente tem que parar e falar o que eu estou fazendo eu tenho que discernir eu tenho que priorizar eu tenho que aprender a fazer isso a olhar a vida as situações que me convidam as ciladas que me colocam e fazer escolhas e é interessante essas escolhas porque antigamente nós podíamos falar assim é meu jeito é do meu impulso é minha reação isso já foi isso já foi lá atrás esse impulso essa criatura que se solta e se esparrama né e que se acha linda que nem uma fera isso foi lá atrás nós que estamos aqui já aprendemos a buscar Jesus e o que ele nos diz é evangelize essa tua criatura ainda bestial é quando nós vamos nos evangelizar porque a gente leva muito a solução para o outro a gente olha a vida do outro e oferece uma solução então quando nós nos vermos em situações sem saber como fazer vamos pensar o que eu falaria para uma pessoa numa situação dessa é como se nós muitas vezes fossemos bifronte um lado que responde pela matéria e um lado que responde pela espiritualidade não é mais possível essa dicotomia nós vamos ter que aprender a escolher e montar porque nós somos um espírito imortal e vamos ter nesse momento que escolher mais uma vez ou eu reforço essa personalidade ainda truculenta ainda vaidosa ainda orgulhosa ou aceito o desafio de mudar é um convite que eu me faço e entendo que eu tenho dificuldade eu converso comigo como eu conversaria com uma pessoa eu tenho dificuldade não adianta eu me violentar a natureza não dá salto eu reconheço as minhas dificuldades olha a importância da doutrina espírita nos ensinando a fazer uma autoavaliação descobrir tudo aquilo que possuímos que já não está mais de acordo que nunca esteve de acordo com a lei de Deus e aos poucos né irmos substituindo por novos comportamentos então é quando eu falo assim será que eu não posso ser um pouquinho mais generosa será que eu não posso ser um pouco mais indulgente nessa situação olhar o outro com um olhar de maior compaixão olhar no rosto do outro e ver a face daquela criatura que eu amo tanto às vezes assim fica mais fácil né quando a gente bota o rostinho em alguém se fosse meu filho se ela fosse a minha mãe se ele fosse meu pai eu ia dar uma boa de uma desculpa não é assim que a gente faz a gente encontra uma solução mas ele é meu irmão também ele está fazendo justamente aquilo que eu não estou fazendo mas que eu faço outras coisas então a gente começa dentro do nosso razão a criar esquemas de equilíbrio para iluminar essa emoção a emoção é verdadeira ela muitas vezes a gente sente uma vontade de reagir a gente fala assim o que é isso que eu estou sentindo né que vontade é essa de reagir com o outro que violência é essa eu estou sentindo raiva eu fui contrariado eu estou sentindo ciúme olha só ciúme que eu estou sentindo ressentimento olha essa mágoa aqui dentro de mim eu tenho que já ser capaz de dar nome às coisas ah é um negócio que acontece dentro de mim não, não tem negócio o que que é que isso me incomodando aqui então é quando a gente começa a mexer nisso e fala o que que Jesus nos receitou como remédio para essa coisa olha quando ele nos prescreve a importância da prece de ir em busca aos benfeitores e guias espirituais né quando ele nos fala na parábola do filho pródigo do retorno à casa do pai da humildade de retornar à lei de Deus e nós vamos percebendo que a porta é estreita que nem ele falou mesmo a porta é estreita porque a gente se encheu de coisa que não vai adiantar para nada a gente vive conquistando coisas que não vamos levar para lugar nenhum e como na passagem a parábola do avarento do rico a minha alma pode ser levada essa noite e tudo vai ficar eu só vou levar aquilo que for verdadeiro meu da conquista do meu espírito os sorrisos que eu conquistei os verdadeiros amigos os abraços uma palavra que eu tenha dado para alguém Leão Deni nos fala uma lágrima que eu tenha enxugado já valeu a minha reencarnação então muitas vezes o perigo no mundo atual é que ele parece tão verdadeiro as pessoas falam com tanta razão as coisas elas se posicionam de uma forma tão arrogante que acreditamos que devemos viver daquela maneira não devemos não o convite do Cristo é o convite da paz é de observar o céu a gente tem que observar mais a vida passa muito rápido a gente briga por quimeras por opiniões as famílias estão se dividindo por opiniões que nem uma vez se dividiram outras vezes se dividem opiniões coisas que na realidade é uma guerra de ego aquilo é vaidade para quem tem razão como se aquilo fosse mudar a vida de alguém a gente pode participar sem a briga a gente sente a vibração do mundo que a gente fala nossa está sobrecarregado está sim está sobrecarregado porque nós somos responsáveis também por isso é um peso é uma angústia é uma ansiedade é uma insatisfação generalizada e quem não resiste faz o que enlouquece ou se suicida nós somos responsáveis também aonde eu estava que eu não reparei isso como espírita o que que eu fiz qual foi o momento que uma pessoa me procura com problema com uma dificuldade eu não sou capaz de dar uma palavra de esperança para essa criatura eu não tenho consolo eu tenho consciência disso mas eu conheço Jesus eu conheço as passagens de Jesus eu conheço a casa espírita que eu posso indicar eu conheço um livro que ele pode ler eu tenho que ser essa outra criatura que leva alguma coisa que acalente esse coração o nosso problema todo é falta de amor nós não amamos nós não pensamos no outro muitas vezes em coisas simples um estacionar num carro não se preocupa com o outro você vai botar de qualquer maneira que o outro se vire como eu vou entender esse princípio de Jesus faça o outro aquilo né que ele sempre prega que é o amor aquilo que você desejaria ah, eu estou na repartição eu vou sair antes fulano sai antes ah, eu vou trabalhar esse tempo todo a gente não entendeu qual é a minha parte a parte do outro é problema dele a gente tem que começar a assumir o compromisso com a nossa consciência com esse despertar do senso moral e ter coragem é a coragem da fé vai enfrentar sim vai enfrentar inúmeras pessoas que não vão gostar desse pensamento que vão se sentir contrariadas é natural mas nós temos que sempre lembrar que o nosso modelo é Jesus é Kardec é nessa linha que trabalhamos de pensamento primeiramente qualquer coisa que venha contra o evangelho de Jesus ou o pensamento do Cristo no sentido do amor da união e da paz não vai nos fazer bem nós já sabemos são marcas diferentes do mundo nós já temos condições sim de ler um livro e saber o que aquilo me traz de bom nós já temos condições de ouvir uma mensagem do plano espiritual e perceber que tipo de espírito é aquele que fala ele é um espírito eu também sou ele tem mentor eu também tenho encarnado que tipo de mensagem ele traz portanto muitas vezes a gente fala ou também outros comentários atmosferas se encontra densa se encontra densa nós estamos numa época de transição nosso planeta passa por um processo de transição nós estamos sendo convidados a escolher que tipo de comportamento nós vamos escolher não é escolher religião não é escolher rótulo de absolutamente nada material isso é internamente o que você decide independente de ter alguém te cobrando de alguém te vendo você já entendeu que tem que ter coragem para mudar porque a gente fala muito de resignação não é? na oração da serenidade resignação aceitar aquilo que eu não posso mudar a gente aceita mas a gente tem coragem tem que ter coragem de mudar aquilo que eu posso e eu posso mudar muitas coisas basta ter boa vontade a única coisa que nos pedem é boa vontade Jesus quando passa em frente a Levi e fala segue-me Levi levanta como futuro discípulo e vai seguir o Cristo nós não vamos ver Jesus sentado em outros lugares ele vai passando e vai convidando quem quiser que levante vai carrega sua cruz você vai ter problema você vai ter dores ele teve e venceu o mundo foi o que ele disse acreditar em mim mas acreditar em Deus mas também acreditar em mim ou seja nas promessas que ele faz quando ele diz não ficareis órfã ele manda e promete o consolador e confirma o seu compromisso quando nos chega um consolo quando chegam as realidades espirituais que antes nós não sabíamos hoje nós entendemos da lei de causa e efeito hoje nós sabemos das nossas causas anteriores que nos levam a tanta dor nós entendemos de livre-arbítrio de perispírito a gente sabe um montão de coisa olha quanta coisa a gente não tinha ideia da erraticidade com os livros de André Luiz a gente aprendeu sobre erraticidade olha quanta coisa o que a gente faz com esse conhecimento todo seremos cobrados na medida que mais tivermos nós temos conhecimento não nos faltam conhecimento realmente como a mensagem sempre diz nos faltam a boa vontade o compromisso com a mudança o compromisso de ser diferente no mundo e eu sempre lembro daquela para nós encerrarmos daquela fábula do beija-flor né que se encontrava na floresta havia uma floresta pegando fogo já com todas as árvores sendo queimadas e aquele beija-flor pequenininho né enquanto todos os bichos fugiam porque as pessoas fogem na hora do fogo né os bichos fugiam procurando cada um se abrigar o beija-flor ia lá com o seu biquinho pegava um pouquinho de água e jogava no fogo um pouquinho de água jogava no fogo e vinha e voltava vinha e voltava até que uma coruja ranzinza perguntou o que você está fazendo beija-flor é aquele povo que só chega para curiosidade né o que você está fazendo aí o beija-flor falou estou trazendo a minha parte pegando um pouquinho de água e tentando apagar esse fogo e a coruja falou mas você sabe que você não vai conseguir eu sei que eu não vou conseguir mas a minha parte eu vou continuar tentando fazer então é essa a ideia eu não vou colher o resultado eu planto quem colhe é o pai a chuva e o sol vem do pai a minha parte é essa e andar para frente sem olhar para trás esperar resultado eu não estou ligado a resultado se vai ser bom se vai ser ruim se o terreno está propício isso é Deus então é a minha parte eu me sinto pertencente a uma falange de espíritos trabalhadores do qual nós nos compromissamos para trabalhar no bem todos nós que estamos aqui e esse compromisso tem que ser mantido não só pela fala mas principalmente pela ligação do pensamento com Deus que possamos assim meus queridos durante a nossa vida olharmos para a situação e pensarmos é de César dá para César faça a escolha pelas coisas que são de Deus aprenda a discernir aprenda a usar a sua energia a fazer as conquistas que realmente interessam porque tudo passa muito rápido e é isso que vai fazer a diferença que Jesus abençoe a todos e é isso